Olá a todos, muito boa tarde. Bem-vindos aqui ao nosso 30º Encontro Digital da Lei de Educação, neste caso com o tema Como Integrar Facilmente os Recursos Digitais na Sala de Aula. O meu nome é Carlos Nunes, eu sou professor de Informática, também sou autor de Manuais Escolares e também autor do blog A Pensarem, que podem visitar se quiserem. Então, aqui neste webinar vamos aqui tentar dar resposta a algumas das dúvidas e necessidades de vários professores que a pergunta é mesmo como é que conseguem integrar alguns recursos digitais, mas sem ter um grande esforço e mesmo que existam algumas limitações em termos de conhecimento de ferramentas diversificadas. Então, nós vamos focar a nossa atenção na integração dos recursos digitais que encontramos na aula digital associada aos nossos Manuais Escolares. Então, como é hábito em grandes apresentações, começamos com uma citação. Eu normalmente sou um bocadinho avesso a usar citações deste género, mas para este em particular eu dou um desconto até porque a imaginei há bocadinho. Portanto, a ideia é, se nós temos alguns recursos que são úteis para os alunos e se nós já o temos, então não vale a pena deixá-los na gaveta, portanto vamos aproveitá-los ao máximo de forma a que os nossos alunos possam melhorar cada vez mais com esses recursos. Então, aqui os tópicos a abordar serão os seguintes. A utilização do manual interativo e também no manual digital na sala de aula. Há algumas estratégias e alguns recursos para envolver e manter a atenção do aluno. Como é que podemos dar mais algum apoio à avaliação dos nossos alunos. E como ajudar os nossos alunos a tentarem ser um bocadinho mais autónomos no estudo e nas suas aprendizagens. Então, vamos começar aqui pela utilização dos manuais digitais que encontramos na aula digital. Então, nós temos dois tipos de manuais. Temos os manuais digitais normais, portanto o do professor ou a versão do aluno, e temos também os manuais interativos. Os manuais interativos ainda não existem em todas as disciplinas. À medida que vão surgindo novos projetos, os manuais interativos acabam por se apresentar em várias disciplinas desses novos projetos. Neste caso, para não me esquecer de algum, temos em vários anos da disciplina de inglês. No quinto, no sexto, no sétimo, no décimo também. Na disciplina de francês, penso que é só no sétimo. Depois há outras disciplinas, como por exemplo, olhando aqui para a minha cábula, TIC no sétimo ano, é o manual do qual eu sou autor. Português, Matemática e Estudo do Meio do segundo ano. Eventualmente poderão haver mais alguns. É uma questão depois de experimentarem para ver se o vosso lá está. Ainda assim, não há problema. Têm acesso a todos os recursos digitais, quer tenham o manual interativo, quer não tenham. Até aqui eu vou acabar por mostrar um pouquinho a diferença do que é que podem encontrar no Inotro. Então, aqui nestas duas miniaturas, conseguimos logo ver a mesma página no manual digital. O manual digital basicamente é uma réplica do manual físico, só que depois temos algumas indicações dos recursos multimédia. O manual interativo não segue obrigatoriamente o formato de uma folha A4. Temos a possibilidade de ter recursos já incluídos nas próprias páginas, portanto, e a página tem o tamanho que for necessário. No entanto, a paginação é a mesma, tanto no manual como no Inotro, para podermos consultar o manual físico, portanto, em papel, e sabermos que a página 124 é exatamente igual no Inotro. Então, vamos ver aqui um pouquinho dos dois. Portanto, vamos começar pelo manual digital. Portanto, neste caso, estou aqui a usar uma versão para projeção, que é idêntica à do aluno, sem as soluções. E o que conseguimos ver é que, em relação ao manual físico, temos algumas ligações que nos permitem aceder a alguns recursos. Portanto, surge sempre a indicação se há alguma coisa na aula digital para ver. Por exemplo, aqui neste caso, tem aqui a possibilidade de ver um trailer sobre este filme. Portanto, depois nós temos a possibilidade de o abrir, portanto, que ele vai ser aberto numa nova página. Portanto, vimos o trailer, fechamos e voltamos ao manual. E, portanto, basicamente o acesso aos recursos é feito desta forma. Se formos aqui ver mais algumas páginas do manual digital. Portanto, temos aqui algumas páginas com algumas atividades. Portanto, estas atividades, aproximando aqui um bocadinho mais, portanto, é daquelas em que a ideia não é escrever no livro, não é? Por causa, já sabemos como é que funciona aqui depois os manuais escolares oferecidos. Portanto, depois não é suposto levar em grande coisa escrita. Mas, pronto, tem algumas atividades, como é habitual em vários manuais. Depois os alunos poderão fazer à parte. Portanto, obviamente também depois há alguns recursos digitais associados a cada atividade. Por exemplo, aqui temos em algumas situações recursos exclusivos para o professor. Neste caso, são soluções. Temos aqui também um vídeo de como expressar uma opinião. Portanto, que é aqui o tema desta página. Então, espreitando aqui mais um pouquinho. Portanto, depois temos algo semelhante. Portanto, mais uma página normal. E depois mais uma página com atividades. Portanto, até aqui nada de muito diferente daquilo que estamos habituados. Então, se formos à procura das mesmas páginas no manual digital. Portanto, isto era na 124. Vamos aqui abrir o manual. Ou melhor, vamos abrir aqui o manual interativo. E vamos à página 124. 124, exato. Portanto, então aqui a ideia é termos exatamente a mesma estrutura. Mas os recursos estão mais imediatos. Portanto, nós temos logo os recursos aqui na própria página. Portanto, é muito mais fácil não perdermos o foco naquilo que realmente interessa. Portanto, e aqui a ideia obviamente que é termos a possibilidade de projetar isto na aula. Portanto, obviamente depois também podíamos pôr em ecrã inteiro. Não é? Carregando aqui neste botãozinho. Portanto, e acaba por ser uma forma de prender mais a atenção dos alunos e não se dispersarem com mais uma página a abrir, mais um papap, anda para a frente, anda para trás. Portanto, e isso acontece com vários recursos multimédia. Por exemplo, aqui neste caso, temos a leitura do texto que está aqui em baixo. Que também encontramos no manual digital, mas não desta forma tão integrada. Até vamos aqui espreitar, voltar um pouquinho atrás, só para ver o exemplo. Portanto, teríamos aqui o áudio também, com a indicação de que no manual digital, de que na aula digital temos esta opção. Portanto, e depois aqui a página acaba por ter, não estar tão limitada ao formato A4. Portanto, temos aqui mais espaço para colocar informação. Em algumas situações também há referências a outros recursos no manual digital. Por exemplo, temos aqui um recurso exclusivo do professor, que poderá abrir outros recursos e que não estão aqui diretamente. Outra grande vantagem de utilização de manual interativo nestas situações é que podemos escrever realmente aqui as respostas, portanto, e em algumas situações verificar automaticamente se a resposta está correta. Temos sempre um botãozinho para verificar a chave e as respostas certas. Em casos de resposta longa, a correção não é automática, porque seria difícil os alunos responderem exatamente igual à solução proposta, mas noutras situações, como por exemplo esta, existe a possibilidade do aluno marcar algumas opções e verificar se está correto. Portanto, foi mesmo à sorte. Eu escolhi três alcalhas. Tive sorte. Pronto, foram mesmo os três adjetivos. E quando acertamos, vai aparecendo aqui umas estrelinhas que nos mostra se está tudo completo. Este manual interativo está sempre disponível para o professor, também poderá estar disponível para o aluno, mas na versão paga, portanto, que o aluno poderá adquirir. De qualquer forma, mesmo que o aluno não adquire este pacote, o aluno tem sempre acesso a todos os recursos digitais que estamos aqui a ver. Portanto, basicamente é isso. Portanto, aqui, aquele vídeo que vimos há bocado sobre a opinião está aqui mais integrado, mais visível, mais fácil de consultar. Quem é que não gosta de usar a sua opinião? E que o venceram os outros, tem que ter razão. Portanto, acaba por ser mais prático. Pronto. Depois temos uma série de diferentes tipos de atividades, com a possibilidade de escolhermos, verificarmos, e se tivermos dúvidas também de verificar qual é que seria a resposta correta. Ok? Pronto. Então, este é o exemplo do que podemos tirar a mais do manual interativo em relação ao manual digital. Volto a referir que, no futuro, obviamente, à medida que vão surgindo novos projetos, mais projetos irão ter esta vertente interativa. Portanto, e aqui acaba por ser mais uma página com algumas atividades que poderão ser escolhidas. Vamos ver se desta vez acerto todas à sorte. Não. Desta vez só acertei uma. Em qualquer altura, mais uma vez, podemos ver a chave e ver o que é que estaria certo. Vamos aqui reiniciar com este botãozinho. E aqui na chave ele mostra-nos quais é que são as opções corretas. Ok. Prontinho. Então, aqui temos a primeira parte da nossa demonstração sobre o manual interativo versus o manual digital. Então, podemos aqui fechar estes. Vamos voltar à nossa apresentação. E vamos seguir como recursos para envolver e manter a atenção do aluno. Portanto, e agora isto aqui já não se refere aos manuais interativos. Aqui vou mostrar recursos que vão encontrar em todos os vossos projetos das várias editoras associadas à lei de educação. Aqui, neste caso, a ideia é eu mostrar-vos alguns recursos de disciplinas diferentes que poderia tornar os alunos mais ativos nas suas aprendizagens. Então, vamos começar aqui por, por exemplo, por este. Este é um recurso de fisico-química. Acaba por ser um vídeo interativo. Quando nós abrimos um recurso deste género, temos a possibilidade de o tornar interativo ou não. Se não for interativo, é simplesmente um vídeo para os alunos assistirem do princípio ao fim ou para nós passarmos nas nossas aulas. Se formos ver o vídeo interativo, vamos aqui pôr no play. Uma solução é uma mistura homogénea constituída por uma ou mais substâncias chamadas solutos. É que, vamos tirar aqui o som. Pronto, vamos só ver aqui como é que funciona. Portanto, é o vídeo que vai surgindo algumas explicações. E, em determinadas alturas, que se repararem aqui umas bolinhas em baixo, vai haver uma parte interativa. Esta parte interativa pode ser simplesmente uma paragem para refletir e lançar a discussão. Em que depois temos aqui sempre algo para clicar. E que, neste caso, tem aqui a descrição do que é uma solução aquosa. Mas, continuando o vídeo, existem outras partes interativas em que é colocada uma pergunta para verificar os conhecimentos. Portanto, isto aqui, podíamos estar a projetar na sala de aula este vídeo. E depois, colocar aqui a pergunta que está relacionada com aquilo que os alunos acabaram de ouvir no vídeo. Portanto, vamos escolher aqui uma opção. Vamos clicar em validar. E ele vai dizer se está certo ou errado. Se estiver errado, podemos repetir e tentar de novo. Ou, simplesmente, podemos ver a solução do balão volumétrico. A ideia não é avaliar. Portanto, não é haver um registro de se está certo ou errado. Portanto, isto é uma atividade que podemos fazer em grupo. Portanto, depois fechamos e continuamos o vídeo. Portanto, e depois irá continuar a haver vários elementos interativos até chegarmos ao final do vídeo. Portanto, volto a recordar que também há a versão não interativa. Simplesmente o vídeo todo corrido do princípio ao final. Então, este é um exemplo de um destes nossos recursos digitais. Aqui vamos agora ver este aqui do meio. Este é um recurso de fisico-química, de sétimo ano. Que é um tipo de simulador. Portanto, aqui acaba por haver uma... Eu vou mostrar um tipo de recurso quase de cada. Várias disciplinas. Só para vermos coisas diferentes. Portanto, este aqui é um simulador. em que o aluno poderá experimentar aqui o tipo de simulação. Neste caso, se clicarmos em simular, aparece aqui em rápido a passagem dos meses com o movimento de translação da Terra em relação ao Sol. Portanto, temos aqui várias ao mesmo tempo a ver a posição da Terra e a ver o efeito que tem no Sol em relação a nós. Também é possível parar. É possível o aluno avançar para o sítio que quer. Portanto, e comparar com as posições de outubro, com as posições de março. Portanto, e depois a nossa simulação vai se ajustando. Portanto, depois também temos aqui alguma informação. Portanto, e ali uma ajudazinha, caso seja necessário. Portanto, aqui o último recurso que eu escolhi para mostrar é de Geografia. Portanto, e é uma atividade, é uma atividade um bocadinho diferente destas, portanto, em que tem algumas perguntas para os alunos de acordo com a imagem que está aqui a ser mostrada. Portanto, o aluno aqui vai escolher qual é que é a resposta correta. Esta vamos acertar. Portanto, 50. Portanto, aqui a bestas vamos pôr ao calhas. Portanto, depois, no fim de responder a tudo, pode validar a resposta, ver o que é que está certo, ver o que é que está errado. Tem aqui uma dica, caso seja necessário. E depois poderão haver mais páginas nestes tipos de recursos. Portanto, aqui vamos agora, vamos fechar estes recursos aqui todos. E vamos voltar à nossa apresentação. Portanto, a ideia de todos estes recursos, tal como estávamos ali a ver, pretende manter a atenção do aluno, haver algo que pus por eles, portanto, para não ser tudo dispositivo, haver a possibilidade deles poderem participar, deles poderem intervir, portanto, e, como diz ali embaixo, basicamente torná-los mais ativos nas suas aprendizagens. Portanto, então, estes são apenas alguns exemplos. Certamente, nas vossas disciplinas irão encontrar exemplos semelhantes que servem para isto mesmo. Depois, aqui em relação a alguns tipos de recursos no apoio à avaliação, a ideia é, então, podermos aí nestes recolher algumas evidências dos resultados que os alunos vão fazendo e também darmos a possibilidade de que os alunos recebam algum feedback e os orientem, não obrigatoriamente, não seremos obrigatoriamente nós, mas serão as próprias atividades que poderão dar esse feedback. Ok? Então, eu escolhi aqui também três tipos de atividades ligeiramente diferentes. Portanto, aqui neste caso temos um teste típico, um dos testes que estão presentes com os próprios recursos da aula digital. Portanto, aqui neste tipo de recursos, vamos aqui abrir. Portanto, serão apresentadas algumas questões, tem um tempo limite. As questões poderão ser de diferentes tipologias. Portanto, neste caso aqui é para preencher espaço sem branco. Aqui temos várias questões de verdadeiro ou falso. Escolha múltipla. Portanto, aqui escolha múltipla também. Portanto, como veem, temos aqui várias situações. Este aqui é de correspondência. Eu vou marcar aqui tudo à sorte. Ok? Portanto, e o aluno quando termina pode submeter. Neste caso, eu não respondi a algumas. Tem este aviso. E quando o aluno submete, ele tem a possibilidade de ver o seu resultado. Neste caso, o meu feedback não é dos melhores. Portanto, uma vez que falhei tudo, não é? Portanto, surgem as respostas dadas pelo aluno. E surgem depois também o que é que seria a resposta correta. Portanto, aqui a ideia é que o aluno possa aprender mesmo que falhe. Tem a possibilidade de perceber o porquê e ver qual é que seria a resposta correta. Então, este é este tipo de recurso. Depois, temos aqui outro recurso que é o quiz. A ideia é a mesma. Portanto, é haver algumas perguntas. O formato é ligeiramente diferente, mas a intenção é a mesma. Só que aqui com um feedback mais imediato. Enquanto no teste funciona como um teste típico, faz tudo e no fim sabe a nota. Aqui, à medida que vai respondendo. Portanto, vai logo tendo o feedback pergunta a pergunta. Eu gosto particularmente destes porque depois surge uma explicação mais detalhada do porquê que é aquela opção. Ou porquê que não são as outras. E aqui o aluno tem a possibilidade de ver esta ajuda sempre que quiser. Pode avançar, independentemente de ter falhado ou acertado. E depois pode ir fazendo a verificação. Eu vou responder sempre a primeira. A probabilidade diz que eu hei de acertar nem que seja a quarta tentativa. Mas vamos aqui seguir o trajeto até ao final. A estatística hoje não está a funcionar. Vamos ter aqui mais uma oportunidade para eu acertar. Pronto. A estatística às vezes falha. Lamento. Pronto. Quando todas as questões é apresentado aqui o resultado dos alunos, estes questionários, este tipo de quiz, vamos ver que eles depois vão aparecer num recurso que eu vou mostrar mais à frente, que é o SMART. E o resultado é apresentado assim neste formato. Depois, uma vez que nem todos os recursos que nós encontramos na aula digital estão presos dentro da aula digital, nós também temos em algumas disciplinas alguns links para o K-UTS ou o QuizEase. Neste caso é um QuizEase. Esta é da minha própria disciplina. em que nos dá um link, neste caso, para uma versão editável de um QuizEase preparado por nós. Ou seja, temos a possibilidade de qualquer professor pegar neste quiz, aplicá-lo diretamente, portanto, colocá-lo já para os alunos, seja ao vivo, seja para os alunos fazerem de forma assíncrona em casa, mas também tem a possibilidade de criar uma cópia para si mesmo, fazer algumas alterações, acrescentar perguntas ou tirar outras, portanto, e criar uma versão personalizada a partir do original. Também há a possibilidade de fazer uma pré-visualização, portanto, para ver como é que são as perguntas e, portanto, e poderá ter uma experiência, a mesma experiência que os alunos teriam quando forem responder. Portanto, isto pode ser uma boa altura para verificar o que é que interessa e o que é que não interessa e fazer as suas alterações. Prontinho. Estes aqui são alguns dos tipos de recursos que poderão dar este apoio à avaliação dos alunos. Depois, outra vertente, que é a vertente do estudo autónomo. Portanto, as várias atividades que existem que permitem que os alunos consigam aprender de forma autónoma em casa. Portanto, estas têm uma ênfase maior para ser utilizada em casa e não em grande grupo. E tenho aqui quatro exemplos. Por exemplo, esta primeira atividade é uma atividade de francês. Penso que também poderá existir algo semelhante a inglês em que a ideia é construir aqui um avatar. Ok? Portanto, independentemente do que escolhermos. Depois, poderemos escrever aqui algumas frases e depois pedir para a personagem falar. Portanto, depois podemos experimentar aqui várias coisas. Aqui a voz surge sempre com sotaque em francês, mesmo que a gente depois escreva alguma coisa em português. Eu aqui não estou a ouvir, mas penso que a minha voz de transmissão se vai ouvir porque aqui vai chifrar. Ok. Então, este é um exemplo de um recurso para o aluno brincar ali um bocadinho a criar o seu avatar e praticar a escrita e ouvir o resultado do que ele escreve. Este recurso aqui, também para línguas, também está disponível em francês e em inglês. Basicamente, é um gravador para o aluno treinar a sua dicção e ouvir o que ele próprio escreveu. Para nós, professores, isto também poderá ser útil porque é um gravador muito simples. Portanto, a ideia é carregar aqui, ele depois começa a gravar, carregamos novamente e mal carregamos a segunda vez, é descarregado um ficheiro de áudio que podemos enviar aos nossos alunos e podemos ouvir aqui. Portanto, é um dos gravadores mais simples que vocês poderão encontrar se precisam de um ficheiro de áudio para enviar aos vossos alunos podem vir aqui também esta atividade que é feita para os alunos praticarem a falar o seu francês neste caso e, portanto, e rapidamente criam aqui um ficheirozinho de áudio para que possam até usar noutra situação qualquer. Depois, temos aqui também uma atividade neste caso de Geografia Sétimo Ano que é uma síntese. Portanto, é um material de estudo para os alunos para aqueles que são mais desorganizados. Portanto, tem aqui também uma versão em que é editado o texto. Por exemplo, pode haver algum aluno com algum tipo de necessidade de atividade especial, por exemplo, uma dislexia ou algo do género e que poderá ser também útil ter a possibilidade de ter o ficheiro de áudio para acompanhar este resumo desta parte da matéria. Portanto, é essa a ideia é ajudar os alunos no seu estudo. Também como exemplo disso, temos aqui um outro recurso que é um guião de trabalho autónomo. Portanto, neste aqui não propriamente estudo, mas uma atividade para o aluno desenvolver. Portanto, tem aqui orientação, neste caso, sobre as comunidades caçadores e as comunidades agro-pastoris. O aluno pode ir vendo aqui as atividades. Tem aqui depois alguns, neste caso, um texto para completar. Portanto, eu vou pôr aqui tudo à sorte. Ok? Pronto. Com as respostas dadas pode validar, pode repetir, e depois pode ver aqui, continuar a ver as atividades. a responder e, em alguns casos, em alguns casos poderá ter algum recurso extra, por exemplo, uma dica. Neste caso, aqui, são sempre atividades deste género. Portanto, ao mesmo tempo, uma atividade e material para estudar. Isto poderá ter várias páginas. Portanto, e depois o aluno vai poder ver aqui mais alguns recursos. Por volta de 10 mil anos antes de Cristo, o clima... Então, estes são alguns destes recursos de estudo autónomo. Um outro recurso muito útil, por acaso, é o que eu peço aos meus filhos para usar, ou melhor, à minha filha, que está no sétimo ano e tem alguns destes recursos disponíveis, é a aplicação SMART. A aplicação SMART, que também pode ser encontrada no site da Aula Digital, é um recurso só mesmo para os alunos. portanto, na Aula Digital poderão encontrá-lo aqui onde diz SMART, nós como professores também podemos testar e também é possível descarregar aplicações para smartphone ou tablet e que depois os alunos irão ver os recursos dos seus manuais. Isto aqui funciona como uma espécie de um percurso de estudo com algumas destas atividades que eu vos fui mostrando e que estão incluídas neste percurso. Por exemplo, aqui conseguimos ver que em ciências naturais já há algumas atividades feitas e as outras ainda não. Então vou usar aqui o exemplo das ciências e depois poderão haver vários tópicos presentes aqui. Portanto, este SMART também é mais um recurso que está a começar a aparecer cada vez mais nos novos projetos. Portanto, eventualmente, se tem um projeto mais recente já poderá ter estas atividades SMART se depois nos próximos projetos que vão surgindo ao longo dos próximos anos também irão ter certamente. Portanto, aqui temos o tal percurso que consiste numa série de atividades e vídeos. Portanto, temos atividades, vídeos, alguns daqueles materiais de estudo como eu vos estava a mostrar e sempre que o aluno vai fazendo as atividades vai ficando registada a porcentagem que ele já fez. portanto, e se ele seguir o percurso todo, depois aqui a pontuação vai aumentando. Eu vou escolher aqui o primeiro só para vermos. Portanto, como vemos, é um tipo de atividade como aqueles que já vimos. Portanto, vamos escolher aqui, seguir a estratégia do costume, escolher a primeira. Portanto, temos aqui a explicação mais detalhada, vamos avançar. Portanto, não estou mesmo com sorte. A estatística está contra mim hoje. Ok, foi preciso uma destas de 50-50. Ok, portanto, é esta a ideia. Depois o aluno, no final deste conjunto de perguntas, que neste caso são quatro, poderá ver a sua pontuação global, poderá repetir, poderá sair, e depois a pontuação vai ficando aqui. Portanto, depois for ver um vídeo, portanto, este vídeo dará algum contexto para as perguntas que se seguem. Portanto, é uma boa forma de estudar. Mais uma vez, pegando o exemplo da minha filha, ela não é particularmente agarrada ao estudo, e então, esta é uma boa forma de ela compensar um bocadinho da desorganização, ou da falta de organização que há nos materiais que ela vai organizar. Prontinho, então, esta é a ideia do smart, usando num smartphone, isto é super prático, tem um aspecto ligeiramente diferente, mais simples, mas exatamente com as mesmas atividades. Pronto, então, esta é aqui uma vista geral destes recursos, no entanto, eu não queria terminar sem mostrar como é que nós conseguimos, nós ou os nossos alunos, como é que conseguem aceder a todos estes recursos de uma forma simples. Já vimos que, através do manual digital, eu vou abrir aqui um manual qualquer à sorte, vamos por este aqui, por exemplo, e vamos abrir o manual do volume, manual do aluno, volume 2. Ok. Portanto, sempre que existem recursos associados a uma determinada página, vamos abrir aqui 111, por exemplo, vamos ver se existe aqui algo, portanto, ok, portanto, sempre que vimos aqui estas marcasinhas, estes ícones, significa que há algum recurso, às vezes para o professor, neste caso, estes são para o professor, estes são para os alunos, por exemplo, aqui o teste, um daqueles testes que vimos, em que o aluno responde a tudo e tem o feedback no final, e este aqui é mais um exclusivo para o professor, então, esta a ideia, mas se precisarmos de consultar estes vários recursos, depois poderão haver outras formas, em manuais, em projetos anteriores, temos aqui uma secção de recursos multimédia, em que podemos consultar aqui os vários recursos multimédia dos vários temas, se for qualquer tipo de projeto, seja novo ou antigo, mesmo se entrar dentro dos manuais, é possível encontrá-los aqui também, portanto, está sempre dividido por categorias, isto existe tanto para o manual do aluno, como para o professor, como para o guia do professor, cada um tem os seus recursos que vão encontrar aqui, e depois podem encontrar aqui os diferentes tipos de recursos, os vídeos, vídeos, apresentações, simuladores, portanto, é aqui que vamos encontrá-los, tem aqui a indicação da página em que é encontrado, se quisermos partilhá-lo com os nossos alunos, eles nem precisam de vir aqui navegar à procura dos recursos, se nós achamos que há um recurso útil para eles, por exemplo, este simulador, nós podemos carregar aqui neste ícone de partilhar e podemos partilhá-lo com os nossos alunos através de vários meios, através da aula digital, de Google Classroom ou simplesmente que é assim que eu costumo fazer, venho a obter link, copio o link e partilho com os alunos pelo meio que eu quiser, posso colocar este link no Classroom, no Moodle, no Teams, no WhatsApp, se for esse o caso, posso colocá-lo onde eu quiser e na prática é esse tipo de links que eu vos tenho mostrado aqui, portanto, temos o link, o aluno vai ver isto, o aluno precisa ter o registro na aula digital para conseguir fazer, o registro acho de uma forma muito simples, no início do ano eu ainda não tinha a sala de TIC pronta, então em algumas turmas eu tive uma ou duas aulas numa sala normal e aproveitámos para fazer estes registros no próprio telemóvel dos alunos ou com os tablets, tinha lá alguns tablets da escola para os alunos que não tinham e quando chegámos à sala de TIC finalmente já todos tinham esse registro feito uma vez que foi feito com base no e-mail da escola, portanto, foi super simples. os alunos no fim disso basta clicarem e têm acesso direto após terem feito o login, portanto, este é mais um tipo de recurso que poderíamos encontrar nos vários projetos. Pronto, pois é uma questão de explorarem bem os vossos recursos, certamente que vão encontrar muitos recursos interessantes que poderão ser usados pelos vossos alunos, tenham em consideração que muitas vezes os vossos alunos não exploram esta biblioteca de recursos por si só, no entanto, e agora aqui é o exemplo do meu outro filho mais novo que está no terceiro ano, ele procura os recursos que a professora mostrou na aula e que não houve oportunidade de todos experimentarem, virem ao quadro interativo fazer, ele vem à procura do que fez e do que estava a ter feito na aula e desenrasca-se bem. No caso dos alunos, eles têm acesso aos recursos digitais, ok? Portanto, no caso de nós temos acesso aos manuais em si, os alunos vêm apenas a partir daqui, portanto, vêm os recursos, só com a parte deles que será ainda mais simples navegar. Pronto, depois também há uma série de coisas que é preciso, ou melhor, não é preciso, coisas que se vão descobrindo aqui facilmente, num dos encontros anteriores, foi explicado aqui melhor como é que encontramos os recursos e por diante, mas basicamente íamos à lupa, pesquisamos aqui, pesquisamos por qualquer coisa e os recursos aparecem, ok? Portanto, essa é a forma mais simples de chegar a eles. E a partir daí, se formos aluno, clica e vê, se formos professor, procuramos, partilhamos, através do link, copiamos e colamos onde for mais conveniente. Ok? Pronto, então, assim, eu termino este webinar, foi com muito gosto que estive aqui a partilhar a forma de utilizar alguns destes recursos e que tipo de recursos é que existem na plataforma da aula digital, valerá sempre a pena explorarem bem os tipos de recursos que têm e partilharem com os vossos alunos aqueles que acharem mais convenientes e também muito importante e motivarem os vossos alunos para experimentarem os vários recursos que lhes permitem estudar de uma forma autónoma, portanto, como aquela atividade smart, como os vários recursos que são dirigidos especificamente aos alunos e não propriamente para utilização na sala de aula. Ok? Mais uma vez, muito obrigado, espero que tenham gostado e vemo-nos num próximo encontro. Obrigado.